Fala rapaziada, olha essa popzinha adesivada como ficou show Olha os detalhes aqui no farol Muito bacana Paralama né, lá moto branca Ficou top aí Então ficou muito caprichado Popzinha 110 Destacou aqui ó Popzinha 110 embaixo do nome Honda Top demais O vermelho ele combinou muito bem Com essa pop Ficou aqui ó Achei muito bacana Até mostrei né Essa parte aqui do farol né Esse fumê aqui como ficou bacana Destacou bem a frente dela Esse aqui é um modelozinho que você pode copiar Muito simples ó Não tem muita adesiva Essa parte aqui ó Fez tipo um relance aqui ó Top Botou um adesivozão aí ó Gostei muito Apesar de eu ser muito Riguroso com esse negócio de adesivo assim ó Achei que ficou bacana aqui Essa frente Juntamente com o farol E essas laterais Não muito exagerado Ficou top O que que você achou? Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL